O meu amor foi para o Brasil nesse vapor Gravou a fuma o seu Deus no céu Quando chegou ao Rio de Janeiro Nem uma linha escreveu Só passou no mar inteiro Deixo promessa, carta de chamada Nesta barriga deixou-me semente A flor nasceu e ficou espigada Que a saber do pai é ausente E o mundo é sempre animal Andou perdido no meio das cabocas Por acho que não se sabe o que é pecado Os santos deles são mais fortes que os meus O pássaro nas loucas, o perfeitório dos céus Só devo estar o amarrado Os santos dos céus que deixou-me pisar O meu amor foi seringueiro no Pará Foi recobre dos setores do Piauí Foi o ferneiro em terras do Marinhão O meu amor foi seringueiro no Pará O meu amor já tem jeitinho 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 Não sei dizer nada, não sei gostar O que eu já não quero, deve estar no João Ae! Eu falo e trabalho em telecom Já não tenho tudo escrito no cartão Há muito sábado, não há uma parada Se o seu sonho, já não chora ouvir o fado Não sei o que diga nada, não sei gostar O que eu já não quero, deve estar no João